Fala galera, quero deixar aqui o convite pra você participar dos nossos sorteios de motos, nossas ações entre amigos Basta entrar no grupo de WhatsApp através do link na descrição e ficar por dentro das novidades Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui Agradecimentos especiais a Suzuki Penais Motos por ceder a SXS GT pra teste Essa linda máquina Sport Touring Que vamos estar testando aqui pra vocês Passar as minhas impressões E qual que é a dela galera Já percebe logo de cara que ela tem conforto pro garupa É só olhar pra esse banco aqui Confortável pro piloto Eu já tive o prazer de fazer umas manobrinhas nela Parado e percebi que era uma moto leve, viu galera Não tenho dificuldade pra manobrar essa moto Eu tenho 1,80m de altura, foi fácil colocar a planta dos pés no chão Pessoas mais baixas, acredito que também não vai ter qualquer dificuldade Faça adaptação Vamos falar um pouquinho do conjunto dela Freios Da Brembo Suspensão invertida na cor dourada É um dourado mais claro Do que você costuma ver Na GSXS 750 Por exemplo, quando tem aquela bengala dourada É um dourado mais forte Se eu não me engano a 1000 também tem A GSXS 1000 Interessante Detalhe na cor bronze aqui no escapamento Talvez a câmera não mostre direito Pessoalmente você consegue ver melhor em relação às cores O motor é um preto Que ele tem até um brilho interessante Valoriza muito visual também A cor da moto também é preta Como se fosse um preto perolizado Muito bonito Muito bonito Tem detalhes aqui Aliás Tem suporte para você colocar os baús laterais E também pode colocar aqui atrás Tanto é que lá na Suzuki Penais Motos tem uma montada Com todos os baús traseiros e laterais Então a moto também Comporta isso Vou dar um pause aqui Vai passar um caminhão Estava esperando só o caminhão passar ali galera Bom Freio traseiro dela é da Nissin E utiliza Pneu Diablo Rosso Dá uma olhada aqui No tamanho, na largura É um pneu tamanho 190 Olha aí galera Aquele pneuzão largo Que acaba dando um visual muito bonito para a moto também Valoriza demais Vou ligar aqui para vocês verem o painel E também mostrar O conjunto ótico Deixar a seta ligada Ela tem Escalerta Olha o farolzão Coisa linda Legal o farol alto também Para vocês verem Olha ela com o farol alto ligado Fica mais bonito ainda Fica mais bonito ainda Tem uma cara diferenciada Aproveitar para mostrar a lanterna Conjunto ótico full LED E aí eu vou aproveitar também para mostrar o painel para vocês Esse painel aqui é o seguinte Vamos ligar os pisca Ele tem aquela função Ele escurece ou deixa Ou fica com a tela preta Tela escura no fundo ou branca E tem como você deixar manualmente Ou deixar no modo automático Aqui no caso está no automático Mas se você pressionar o ok aqui Você vai entrar na função de menu E aí você vai conseguir mexer Por exemplo Aqui na função set Sempre mexendo nessa setinha Vai no ok E escolhe E aqui você tem por exemplo O day night Está automático Tem o fundo preto Vou deixar preto Só para vocês verem como é Tem aqui o botãozinho de voltar Vai pressionando até voltar para a tela inicial E aí você tem o fundo escuro Vou voltar para o automático Que eu acho mais interessante É um sensor inteligente Inclusive já vou apresentar o menu O menu para vocês Ele tem esse connect mais pin aqui Que serve para você parear com o celular Se você tiver o aplicativo Inclusive está para mostrar no painel Funções de GPS E aí tem todas as funções para você mexer Função do ride Que mãe menu Eu não vou fuçar aqui Porque as configurações é da loja Não quero mexer Tem as funções aqui De aviso de serviço De manutenção também Dá para configurar Quanto que é a próxima Geralmente o pessoal na revisão Também já configura Quanto que é a próxima troca de óleo E vai aparecer um aviso no painel E aqui você vai ter as definições De iluminação O fundo do painel Unidade de medida Data e hora E restaurar definições de fábrica E aqui que é onde a gente vai mais explorar Que aqui você tem na parte esquerda Detalhinho esquerdo aqui Contrô e tração no nível 1 Mapa de potência Modo A E o Quick Shifter On ou Off Tudo isso você define por aqui Apertou o OK Selecionou aqui por exemplo Mapa de pilotagem Aí você vai Apertando para baixo Nessa setinha Você vai até o C Então o A seria o modo mais forte O B o modo intermediário E o C o modo mais fraco Seria a menor entrega de potência Mas para quem não está acostumado com a moto Eu recomendo utilizar o modo C Aí você bate no OK de novo Ele vai para o controle de tração Se apertando para baixo aqui Ele vai subindo Se apertando para cima Ele desce Para baixo vai 2, 3, 4 São 5 modos de controle de tração 5 níveis aliás E você pode desligar também se quiser Eu vou deixar no modo 1 Pressiono aqui de novo E dá para habilitar ou desabilitar O Quick Shifter É claro que eu vou deixar habilitado Não sei em que momento Alguém desabilitaria isso Eu acho interessante Sempre estar com o Quick Shifter habilitado E aí quando eu pressiono aqui de novo Ele vai para as funções Base ali embaixo Essas funções são básicas A maioria das motos tem que é o aldômetro Voltagem de bateria Aí você tem o Trip 1 Consumo médio do Trip 1 Tem a temperatura do motor Temperatura do ar Tem a temperatura ali Também Ah perdão Trip 2 Km por hora Km médio Aí ele fica oscilando A intensidade de rodovia Acaba ficando baixo de vez em quando E aí tem também O tempo que está rodando no Trip 1 Você tem a função aqui O tanto que rodou no Trip 2 O consumo instantâneo também Aliás, o consumo médio do Trip 2 E as mesmas informações do Trip 1 É configurável Você pode zerar essas informações E aí tem quantos quilômetros você roda Com o combustível atual E se você deixar aqui Nesse layout Nessa parte aqui Ele vai mostrando o consumo médio Conforme você vai andando Qual que é o consumo que está fazendo ali Instantaneamente Certo? E aí volta para as funções iniciais Que é o odômetro E voltagem da bateria Você tem o horário aqui Na parte superior direita Painel totalmente digital Contagiro aqui Bonitinho Lembra o contagiro analógico Mas lógico De forma digital E a moto Completaça Painel cheio de informação Muito rico De informação Aliás E também tem Aqui Que a maioria Vai gostar Que é o Cruise Control O famoso piloto automático Você Aperta ele Vem aqui Clica em 7 E vai definir a velocidade Quando você está a 100km por hora Apertou o Cruise Control Bateu em 7 E vai ficar em 100km por hora É na hora que você acelerar Ou frear Você retoma O controle da aceleração Certo? E é isso galera Bom Eu vou ligar a moto aqui Só para vocês escutarem O Ronca agora Ah Cadê a questão de apresentar Tomado USB Já vem de fábrica Você não precisa Fazer adaptação Então é isso galera Essa é a máquina Vamos para a parte mais interessante Que é fazer o teste E ver as primeiras impressões Que eu vou ter sobre essa nave Vem comigo Então é isso aí galera Estamos aqui na parte Que eu considero mais divertida Do vídeo Que é testar a nave Ver o que ela tem para oferecer Começar aqui em perímetro urbano Só um trechinho Depois já vou pegar a rodovia Que eu acho que seria a proposta Mais interessante Para esse tipo de moto Nossa Tem um torque Que eu vou te falar hein Lembra muito A que eu testei Pouco tempo atrás GSXS1000 Uma naked Que toca o terror também Lembrando que ela tem Quick Shifter Vez ou outra Eu vou acabar esquecendo Desse detalhe E vou acionar a embreagem Olha eu arriscando Passando do ladinho Aqui sem necessidade Mas eu não sei Essa mulher está com cara De que vai demorar um pouquinho Para andar Então vamos embora Nossa Um canhão cara Que foguetão da NASA O cara do caminhão Meteu o pé no freio ali Está em dia Revisão Um ponto assim Não diria negativo Mas Para ficar atento Vocês viram ali Entrando no corredorzão Com tudo Com uma naked Você vai mais tranquilo Porque o retrovisor Não é tão Aberto assim Aqui você tem que ficar Mais ligeiro É mais fácil Topar com outros carros Então tem que ficar Um pouco esperto com isso A dimensão da moto Muda né Obviamente Que calor galera Bom Enquanto eu estou aqui Esperando o semáforo abrir Já vou falando para vocês Minhas primeiras impressões A moto é baixa Eu tenho 1,80m de altura Estou colocando a planta dos pés Tranquilamente no chão Sobrou espaço aqui para mim Consigo manobrar para frente Para trás Não achei a moto pesada A distribuição de peso dela Está muito boa Fruto De uma boa engenharia O que assusta nela É o torque Acabei dando uma aceleradinha Ali a moto Quer andar Joga você para frente É um canhão Ela tem uma resposta sensacional O legal é que Tudo isso associado A muito Conforto É uma Sport Touring Já esperava esse conforto dela A posição das pernas Ela fica mais flexionada Do que de costume Do que eu estou Acostumado A perceber em outras motos Então Mais nada que Me cause desconforto E isso acaba ajudando Na posição aqui De pilotagem Deixando a perna Com o encaixe muito Perfeito aqui no tanque E para ela ter esse tanque largo Minha perna ficou bem justinha No tanque Saca? A posição da coluna Você fica Levemente posicionado Para frente Não chega a ser Não chega a ser uma posição De pilotagem Esportiva No sentido de Das bikes Por exemplo Uma S-Head Estamos falando do Suzuki Se fosse pegar uma GSX-R1000 A pegada A pegada não é tão esportiva Quanto ela Você fica com a coluna Um pouco mais ereta O que acaba sendo Um pouco mais confortável Mas ainda assim Tem um posicionamento Legal para fazer curva Eu estou em uma rodovia Que é um pouco movimentada Não vou conseguir fazer Um top speed aqui Mas com certeza Já estou testando o freio Eu estou vendo Que o carro da frente Não quer andar muito Ou eu que estou muito rápido Também Mas Já percebi Que a moto Chama que ela vai Sensacional a distribuição De frenagem dela E também De potência Está no modo A Que seria o modo mais forte Se não se acostumar Com a pancada Coloca em outro modo Ali Vai no No modo B Ou no modo C Que está um pouco mais manso E ela faz um convite Para você acelerar Impressionante Ciclística dela Sensacional Você dribla os carros Como se você estivesse Numa moto de menor cilindrada Muito leve E ela não chacoalha nada Cara Não tem Não ameaça Estimar em nenhum momento Pelo menos Até o momento aqui Tranquilão Quanto a isso Só porque Estou testando A nave Mas é bom Que eu já vejo Como é que ela se comporta Também Num trânsito Como esse Algo Deu ruim aí Fire Está parecendo Que é fire Estou vendo Fumaça Ali na frente Mas bom Freio né Chama Acionou Ela chama no freio Muito rápido Então Ponto de atenção Para quem vai pilotar Essa nave Não vai Sentar a mão no freio Pé de uma vez Que você vai Parar lá na frente É rápida a resposta Freio motor Eu acho que talvez É Deva ter Aqui Configuração Personalizável Mas do jeito Que está aqui Ele não reduz Bruscamente Nossa Que fumaceiro Vou ficar Defumado Aqui nesse ambiente Nossa Né Cara Que horrível Misericórdia Papai Que cheiro De fumaça Sai daqui logo Estou vendo ali Um motociclista Abanando Mas é bem isso mesmo Fedozão De fumaça Passamos aqui Galera Estou sentindo Até agora Moto Divertidíssima Como ela tem Essa proposta Touring Para viajar Isso aqui É perfeito Galera Você tem Esportividade Associado Com conforto Só perde Para big trail Mas dependendo Do seu gosto Do seu estilo Uma moto assim Vai muito bem E o legal Que todas as marchas Delas São bem elásticas Da primeira A última Acelera Muito bem E ela tem Quick shifter Para baixo Que também É uma manteiguinha Tanto para cima Quanto para baixo O quick shifter Funciona Perfeitamente Essa tem uma moto Muito segura Também Com embreagem Deslizante Controle de tração Uma suspensão Que assimila Bem As irregularidades Do asfalto E isso me chama Muita atenção Também Em nenhum momento Eu senti Qualquer impacto Aqui De desconforto O asfalto Não está perfeito Principalmente Na hora que eu saí Ali da Benaz Estava na cidade Passei em Valeto Passei em Lombadinha Mas em nenhum momento Senti incômodo Isso foi ótimo Já vou fazer O retorno Aqui Então vamos aqui Resumir para vocês Para que público Eu Olha eu Mandando a mão Lembrar De novo O cara Que está acostumado A ficar andando Com moto Sem quick shifter É assim É um estilo De moto Que eu considero Bom para quem gosta De andar Tanto com Ou sem garupa Tem conforto Para os dois Aqui Moto Com uma suspensão Muito boa Trabalha muito bem A favor do piloto Assimila muito bem Esse nosso asfalto Vai encarar As irregularidades Sem qualquer dor de cabeça E Mesmo ela tendo Esse porte Uma moto Corpulenta Ela não Te garanto Que ela não assusta Na pilotagem Você tem uma moto Que Muito na mão Ela parece Até ser De menor cilindrada No quesito Pilotagem Ciclística Mas aí A potência Entrega ela Que ela é Muito mais forte Impressionante Galera Galera que quer viajar Também quer ter um toque De esportividade Essa moto É interessantíssima E estamos falando De uma Suzuki Que tem Um motor Confiável Tanque de guerra Já tive Suzuki E eu sei Do que eu estou falando Então é isso Galera Me perdoem Se eu deixei De abordar Alguma coisa Talvez E a velocidade Que você vai passar Você passa De terceira Ou quarta Marcha Que acaba Tornando a pilotagem Dentro da cidade Menos cansativa Mas é isso Galera Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos Tornando a pilotagem